Tudo girando por causa do lean Meio girou, garota, sai daqui Plante o whisky e prometo a zin Mas é só isso que me faz sorrir A depressão andando lado a lado Rochila dos guardas-cargas e os pacos Eles esperam minha falha 10 canabag e emoji na cara O de bebê é um mano de idade Foto só com bala clava Chauro e sarra na Glock camuflada Sentimentos mano eu não sinto nada Droga na mesa os oldie embalando Embalado por aqui vai de ralho Ela quer foder no carro Chama de jogador rabo Baby eu não posso falhar Busquinha não me cobrar Cobra aqui não se cria O de raça elimina Teu de gringo é um 5-5 O irmão não me sinto Sentimento nunca derrubo o que sinto Tchau 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 Torque